E aí galera, fã do Suprema, Douglas Jane aqui na Broadway, Estados Unidos, New York City, fazendo uma bagunça danada aqui, mandando um salve aí pra galera aí do Brasil, logo logo tô voltando, cheio de novidades aí na bagagem, é isso aí, muita entrevista, muita reunião legal, muitos negócios, muitas compras, um de equipamento aí que eu testei, tá sendo uma viagem maravilhosa aí de divulgação da banda, logo mais temos novidades.